E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Hoje, domingão, dia 14 de abril do ano de 2024, finalzinho do dia já, são as 16 horas e 50 minutos, como vocês podem conferir aqui, e voltamos aqui hoje, na barragem de Jati, e nós estamos na CE 497, que liga o estado do Ceará com o estado do Pernambuco, que é a CE 497, que é o sentido que vem da barragem da cidade de Jati, e aqui é o sentido que vai para a cidade de São José do Belmonte, Pernambuco, daqui para a divisa dá aproximadamente 10km. E aqui nós estamos na ponte do canal, sobre o canal da Transpensão do Rio São Francisco. O matão está crescendo, os pulos aqui, como vocês podem ver aí, também, graças a Deus, vem chovendo bastante, essa placa aí, o mato está quase cobrindo ela, só que aqui eu acho que deve ser, e ali se encontra as cascatas da barragem de Jati, até a data de hoje, como vocês estão conferindo aí, está paralisado, né? Mas, segundo as informações que eu vi falar, a nota, né, que o Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional divulgou, que eu vi no Diário do Nordeste, que amanhã as bombas seriam religadas, né? Então vamos ficar no aguardo, porque ligando as bombas dia 14, quando for no máximo dia 28, as águas estão descendo aí novamente, se caso ligarem as bombas novamente. E hoje a gente voltou aqui para levar essas informações e atualizações para vocês, sempre, essas bombas aí vêm passando por manutenção, né? Desde 2020, que essas águas chegaram aí na barragem de Jati, que sempre passa por essas manutenção. Enquanto não instalarem mais bombas, né, para quando for fazer manutenção em uma, a outra ficar operando, ou outra, ou as outras, não sei, vai ser desse jeito. Quando Deus manda chuva, que está tudo bonito assim, tudo verdinho, descendo muita água aí nos rios, riachos, os açudes, tudo cheio, Deus mandando chuva, é bom demais. Agora, quando pegar um ano de seca, como eles comentam aí, que essas águas da transposição é para matar a sede do povo, né, de quem precisa, se pegar um ano de seca, meu amigo, aí tem uma coisa, se pegar um ano de seca e de manutenção, aí o coco seca, né? Porque a manutenção não vai escolher tempo para ser feito, né, manutenção. Quando for preciso, tem que fazer. Aí se pegar um ano seco, como tem ano que é seco, chove pouco, e aqui, ó, essas águas barrientas aqui no canal, é como eu falei para vocês, está chovendo bastante aqui na região, riacho dos porcos, que desce água, que vem lá da cidade de Jardim, que desce água para a barragem de Atalho, está descendo água também, no riacho dos porcos, barragem de Atalho deve ter um volume de água muito grande, mas águas das chuvas, né? Porque se depender das águas da transposição mesmo aqui, o negócio estava feio, mas está tudo verdinho aí, ó, a vegetação bem verdinha, chuva muita, graças a Deus, a gente só tem que agradecer a Deus, passar a livreira aqui, que vem um carro aqui, e aqui é o canal, ó, quando tem esse volume de água aqui, sem estar descendo água, nas cascatas da barragem de Jardim, é porque o riacho dos porcos ali, conhecido como Rio Jardim também, está descendo muita água, como eu sempre falei para vocês, e falo, na medida do possível, que a gente tiver um tempinho, a gente está aqui, mantendo vocês informados, de atualizado, principalmente para quem gosta de ficar sabendo, né, como é que está aqui as águas da transposição, como vocês sempre acompanharam, e outra que eu vou falar para vocês, aqui, nós, aqui, mesmo sem nós ter o acesso lá em cima, é como eu falo para vocês, as águas do eixo norte, aqui é a fonte principal, das águas do eixo norte, essa barragem aqui, ela libera água para o cinturão das águas, e libera água, aqui para o eixo norte, né, aqui é o ramal que desce as águas para Paraíbe, Rio Grande do Norte, para o canal eixo norte, estando descendo aí, a gente mostra, se estiver paralisado, a gente mostra do mesmo jeito, a gente está aqui, não está trabalhando, para o governo, independente do governo que seja, que esteja no poder aí, a gente está aqui, acompanhando, em cima de fato, não de fake, para todos vocês, que gostam da transposição, o jeito que eu estou mostrando aí, hoje, seco, paralisado, de verde e água, na hora que estiver descendo água, novamente, estarei aqui, também, divulgando para vocês, e acompanhando com vocês, na hora que desligar, a gente está compartilhando com vocês, da mesma forma, que aqui é o seguinte, eu digo uma coisa curta e certa para vocês, que meu trabalho, ele não tem preço não, ele tem valor, porque graças a Deus, eu tenho um pouco, da história, depois que essas águas chegaram aqui, eu tenho um pouco de história aqui, das águas da transposição, das vezes que parou, das vezes que desceu água, isso aí está registrado aí, e vai ficar para sempre, confiando em Deus, para quem viver, verá, como eu digo para vocês, meu trabalho não tem preço, ele tem valor, muito valor mesmo, valoriza, para muitos tem valor, mas para muitos, acha que tem preço, só que meu trabalho não tem preço, ele tem valor, é valorizado, como desde o início, que eu gravo o vídeo aqui, e eu tenho um pouco, de uma história aí, ainda tem gente, que quer dizer que, mesmo eu tendo os vídeos, gravados e postados aí, ainda tem alguns, que dizem, que acham que eu estou mentindo, mas quando eu pego o link, e boto nos vídeos, que está postado, e boto nos comentários, para desmascarar, os que acham, que eu estou mentindo, aí fica, desse jeito, e eu vim aqui hoje, pessoal, só para, sempre manter vocês informados, até a data de hoje, está paralisado, paralisou o dia, 22 de fevereiro, que as águas paralisou, aí descer água, 22 de março, fez um mês, 22 de abril agora, se continuar desse jeito, já faz 60 dias, né, o ano passado, passou seis meses, paralisado, foi de mês, de janeiro, até mês de julho, passou seis meses aí, no ano de 2023, e agora, no ano de 2024, ela paralisou, agora dia 22, de fevereiro, que dia 19 de fevereiro, eu passei aqui, estava descendo água, dia 20 eu passei, dia 19 eu passei, estava parado, dia 20 eu passei, estava descendo, aí dia 22 eu passei, estava paralisado, de lá para cá, não desceu mais água, mesmo com as fortes chuvas, que já deu aqui, por aí região, as águas das chuvas, não deu para descer, aí por o vertedor, porque está liberando água também, por cá, que cinturão das águas do Ceará, mesmo sem estar recebendo água, continua liberando, mas, na medida do possível, a gente vai ficar atento, próximo final de semana, se der certo, estarei aqui, gravando novos vídeos, para vocês, se estiver descendo água, grava o vídeo, poste, se estiver paralisado, eu gravo vídeo, e poste também, segundo as notificações, aí que eles divulgaram, dia 10, no máximo dia 15 de abril, as bombas seriam religadas, né, então vamos ficar no aguardar aí, e vamos ver se, vai prevalecer, essas promessas deles aí, Deus ajude que aconteça, mas quando for, no próximo final de semana, estarei passando por aqui, e gravando, e compartilhando com vocês, e aqui eu só acredito, quando eu ver, só acredito, quando eu ver, aí eu posto, para vocês também, e vamos ficar vigilante aí, vamos compartilhar com vocês, que na hora que descer água, a gente mostra, e na hora que paralisar, a gente mostra também, beleza, pessoal, o vídeo está ficando um pouco extenso, vou finalizando esse vídeo por aqui, vocês fiquem todos com Deus, um abraço bem apertado, para cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, uma ótima semana, para todos, um abração a todos, e saudações nordestina, fui!